Aproveitar esse clima de composição, eu gostaria de, Claudinha, para a gente poder encerrar com grande alegria, eu queria oferecer uma música para uma compositora, uma grande poeta chamada Soraya Paulciano. Ela compôs uma música comigo, ela tem uma letra maravilhosa, uma poesia chamada Rasgando a Face da Terra. Eu fiz a música, a letra, formamos a parceria, eu vou oferecer hoje carinhosamente essa música para ela. Para a gente poder encerrar a música Empreendedor com alegria hoje, né? Legal, gente! Uma música também bem romântica, mas a letra dela é muito profunda. Fala sobre os rios, os riachos, Rasgando a Face da Terra. Toma cuidado, eu vou fazer uma versão italiana dessa também, né? Opa, Soraya Paulciano, tá vendo? Aí vai ficar bom! Vamos mandar para Berlim essa música aí. Vamos lá então! Você vai gostar, é bonita. Soraya Paulciano, essa é para você! Beijo, minha querida! Amo você, viu Soraya? Soraya e Israel, vocês estão no meu coração, viu? Israel me faz rir muito no Facebook, cara! Um abração, querido! Valeu! Chove, chuva, limpa os pecados do mundo Chove, chuva, que se tornou imundo Chove, chuva, em total devassidão Chove, chuva, transborda todas as mãos Faz germinar os sementes Onde nascerá o pão Chove, chuva, transborda todas as mãos Chove, chuva, faz os rios abundantes Tens o lento traçado Rasgando a face da terra Chove, chuva, transborda todas as mãos Chove, chuva, limpa os pecados do mundo Chove, chuva, que se tornou imundo Chove, chuva, em total devassidão Chove, chuva, transborda todas as mãos Faz germinar as mãos Faz germinar as sementes Onde nascerá o pão Chove, chuva, faz os rios abundantes Tens o lento traçado Rasgando a face da terra Chove, chuva, transborda todas as mãos Obrigado, Sorael. Pra você essa música. Bonita, né? Maravilhosa. Essa música é uma poesia pra uma presa. Olha, parabéns. Que música mais linda. Obrigado. Meu Deus do céu. Acho toda música linda, né? É verdade. Mas eu sei, tem alguns compositores que conseguem fazer uma poesia de verdade mesmo, né? E é difícil você conseguir expressar determinados tipos de sentimento através de uma letra E com conhecimento, com métrica, com tudo direitinho, é difícil Ser simples também, não se tornar muito sofisticado Porque se tornando muito sofisticado, você perde também a espontaneidade Perde espontaneidade, perde um pouquinho da essência, eu acho, né? Exatamente. As músicas mais bonitas são as mais simples E aí, viu? Como é que faz pra entrar em contato com você, pra quem quiser um show, uma turnê? Olha, é só entrar em contato com o Edu Ele é o meu manager, né? Ele sabe o que fazer comigo, né? Tamo junto. Pode entrar em contato com o meu Facebook, com a Faculdade de Livros de Música E aí ele vai, nós levamos o Federico Pauloni pra qualquer parte do mundo aí Pra fazer show em qualquer parte do mundo, acompanhando com grande banda Ou solo, esse aqui é um grande mestre Prepare-se aí, vocês vão ver o recomeço em italiano no CD do Federico Pauloni Que eu vou infernizar ele pra gente gravar esse CD junto Ficou muito bonito, viu? Federico, Claudinha, eu quero agradecer muito a audiência do nosso público de casa Muito obrigado pelo carinho Federico, meu irmão, me dá um abraço aqui Muito bom, obrigado Muito bom mesmo Claudinha Obrigada, viu? E vamos ter o grande privilégio, vamos pedir pra ele terminar cantando Vamos, eu quero só deixar um recadinho Que a Rosi não veio aqui hoje Tá resolvendo os assuntos de mamãe Mas nosso programa não entrou no ar ao vivo Porque nós tivemos um problema de rede Então não deu pra transmitir ao vivo Nós gravamos Por isso não teve intervenção de e-mail, tá? Então é isso que eu quero dar um recado pra vocês Por isso que o pessoal não mandou e-mails Porque a gente tava realmente com dificuldades com a internet Obrigado pela audiência de Você de Casa Programa Música Empreendedor na próxima quinta-feira E diretamente de Berlim, na Alemanha Presente aqui o italianíssimo Federico Paulone Vai cantar mais uma pra nós É isso aí, até quinta, hein, gente? Obrigado, Federico Tchau, tchau Pode cantar mais uma Vamos encerrar com o qual agora? Com qual que nós encerramos agora? Vou encerrar com uma música inglesa Muito bonita Que é um desejo pra eu voltar nesse programa Tocar mais uma vez com vocês, cantar com vocês Bom, a casa é sua Pode vir sem avisar Diretamente de Berlim, na Alemanha Fui, Federico Paulone